Tô falando pra você, as batalhas que merecem replay ficam na cabeça, mas agora a gente vai mandar pra nossa lista de salves aqui, que também merece replay, porque é o seguinte, mano. A gente tá aqui pra ser pessoas boas, entendeu? Com coração bom e que faça bem no momento oportuno. Por isso que o primeiro salve aqui que eu vou mandar, ó, é pro Bruno. Satisfação, meu mano. Tamo junto aqui, ó, no swing do pagodão, tipo bole, bole, bole. Vamos que vamos aqui depois do Bruno, o salve vai ser direto da Nicole. Tá louco, velho? Rima é a nossa fonte e nunca acaba a nossa sede. Por isso que o terceiro salve aqui vai ser direto da Lucy Neide. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Satisfação, até a próxima. Acabou contigo, tranquilo, mano. Eu vou dar um chute no seu cu. Prado, sobe aqui, porra. Eu prefiro rimar com tu, porque esse babaca aqui vai correr e depois te chamo de Dudu. O Dudu não correu, esse é seu fim. Pode perguntar pro Dudu quem é o terror dele. Caralho, tá dois a um pra mim. Pelo amor de Deus, você tá à toa. Pergunta o Dudu pra quem nesse palco ele passa a coroa. Caralho, meu mano. Esse cara tá de zoa. Ah, caralho. Pra mim esse cara tá de zoa. Vai tomar no cu. Você sabe que eu sou o trem. Vai se fuder arrombado. Essa coroa aqui é a única que você tem. Irrelevante, ignorante. Achou que ia me bater, mas meu nome não é Cante. Casei com o Rap, ainda tenho amante. Essa coroa é foda, mas a minha é mais importante. Que sua que eu não tô vendo nem a coroa. Tropeçou no cara. Senta no colo dele. Tá tudo numa boa. É um bagulho doido. Esse quer proceder. Senta no colo do ladrão. Quem vai sair de cadeira de roda é você. Vou fazendo a rima com a tona. Mano, beija a lona. Faço o Rap Céu, um clássico. É real em Barcelona. Não funciona. Você tomou o hematoma. Tá tranquilo, sem vacilo. Aqui pra baixo não funciona. Por isso que você levantou. Percebeu que não funcionou. Deixa eu te falar, mas você é esforçado. Senta lá e a Alisa até funcionar. Acabou, gente. Acabou, velho. Power pra essa batalha! Meu pai amado. Se tu ama essa gordura... Eu falei errado. Falou que eu falei que cê é um gênio. Não arruma nada. Realmente, é um gênio forte com uma rima fraca. Ei! Só que, meu mano, aqui é dois. Eu desci pro play e espanquei um playboy. Não, meu mano, sabe que eu sou. Chuta o balde. Esquece o play. O cut é underground. Demorou, parceiro. Só que você tá com um rei na barriga. Cê espancou um boy, sim, mas foi nas antigas. Agora é bom cê chegar calmo respirando. Não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando. Meu mano, sabe que eu faço frio. Favela tá dominando e não é pra distrair. Melhor, meu mano, você sair. A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui. E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí. A favela não é você e a favela não é o prado. A favela é o sonho, a favela é o legado. A favela é o legado. Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado. A favela é o legado. Esse é seu fim. Claro que vai ter vários, mano, igual você que se inspira em mim. A jovem você e vários caras. Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez. Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez. Se você for, eu vou fazer ao contrário do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir. Aê, barulho. Aê, barulho. Na hora, nós aplaudi. Mas, parceiro, você mostra quando você é caute. Ganhou bagulhonte e já tá de palhaçada. Não passou um dia e já tá dando carteirada. Aê, barulho. Ficou dando carteirada. Mas foi meu título que cê veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia um tempo também. Estadual do Madrão. Ah, não. Ele não tem. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual, sem nacional, não é porra nenhuma. E calma, calma aqui meu verso. Eu nunca desperdiço. Esse ano é um museu, mas foda-se os picos. Tudo bem, simulando estamos. Não tenho porra nenhuma. Pelo visto, empatamos. Pelo visto, empatamos. Pelo visto, empatamos. Olha, rapaziada. Sem as perexas. Dois estadual não é nada. E zero é o quê? Aê! Pelo, 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 pelo. Pelo, 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 pelo. Pelo, 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 pelo. Pelo, palma esse peralho. Eu tô com uma tesoura. Tô indo no ar de jardineiro. Então, você roda na cidade, meu mano. Só que eu sou gêmeo da peste. Você lembra quando eu arranquei sua cabeça no meio da Leste? Pelo, 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 pelo. Tá tranquilo, meu amigo, tô fazendo rima Não improvisar A lágrima escorre no olho, eu tô vendo O meu olho saindo de tanto ver A sociedade, meu nosso, escorrendo Como assim, me matou Coroa lá na leste do futuro Já confirmou Foi buscar a cabeça, logo zoando Que rua, hoje o resto do corpo Volta pra buscar a sua Só que a minha vitória que vai ter sabor de mel Vai ter o sabor de mel Demorou que esse é o bang Mas pense que Jesus também teve ganha Transforma na água em sangue Ele fez isso, pode ir pra meu mano, cê sabe que essa tormento Por isso que na minha quebrada Transforma o meu sofrimento em talento Na verdade você é o papa ovo Ele transformou água em vinho O sangue ele deu pra poder tomar o povo Então é a fita de rei e tua tá montado Obrigado, primeiro Matando sorriso, meu mano Cê demonstrou desconfiança Na outra fase, matou bem demais A mó pítica na ponta de vã Agora eu vou eficaz E você pode ser até o oceano Mas pra ele, eu sou pesquigante demais É que eu que me fiz rindo Se meu fato é a zoina minha Fiz logo a baleia jubática Mesmo dentro de uma lata de sardinha O clima, jaco demais Não adianta me encarar Futa pro que pouca rima Esse aqui é o magrão, carai Meu mano, se liga, então eu não ligo Magrão, caramelo Caramelo é bala, então mastigo Vou falando pra você Não adianta me encarar Zé de caramelo é bala Se fudeu, três é turdente pra te mastigar Futa pro que vinha, sabe pro que é carai Cara feia nós tem também Rima nós tem o dobro, carai Fica tranquilo, cê paga de brabo Mas mano, respeita a bala Aqui é caramelo sim Mas eu sou bala e a bala te deita Pega a visão Cê tá achando que é pá Cê não vai mastigar Meu parceiro, eu não erro É o caramelo Três é do sete, vai morrer banquelo Dente quebrada Desafio porque eu sei da sua marra Sei da sua rima Mike se foda, parceiro não é esse Se eu passo por cima, ele é do clima Porque cê beboca a vida, mano Agora cê bota batendo canil Não dá um pio Que eu tô matando o Johnny no trio Tô não matando o Johnny no trio Tô pra casa do caralho Mesmo se eu tivesse punk Ela ia ficar rindo da cara desse otário Tô tomando o cu, caralho Eu vou te amassar aqui Ou seja, ali em São Paulo Ele esquece que tá dois a um pro pai Ele esquece que sempre que ele me tromba a casa cai Ele esquece que bateu de frente e não é cabuloso Três batalhas, ele tá morando no meu bolso Dois a um pro placar Vem da SP, mas só veio pra te fuder Porque sabe que eu sei que te ama, tu em cada linha Cada punch que bota sua cara pra dentro Ela tá mais pra dentro que a minha E essa é manjada Pelo amor de Deus É desse jeito que cê vai dar chulala Sua cara é pra dentro Parceira, ela não vem pra fora Mas só que eu tenho talento Minha mente cria rima na hora Ele tem talento e cria rima na hora Mas não cria pontiline porque você não acertou uma até agora Fica tranquilo meu mano, sabe que vai tomar no cu Pode descer, ae, pode mandar o Dudu Ele citou aquilo que já precisava Citou o nome do mano que é ovacionado pela casa Falou do Dudu, cantou Vitória com chulala É negão da hora, cê sabe fazer o showman, pontiline Fora isso cê tem nada Tenho sim, Duarte Vitória é a marca que é tu Se fudeu, tá bolado o que eu falei do Dudu? Não tô entendendo caralho Você se fudeu, tá puto que eu citei o nome do cara Que tem muito mais valor do que o seu Aê Johnny, sem maldade, cê já Mano não pode passar Você é talentoso, vai se não Ele nasceu com talento Eu vim com a focação Que talento, vou se explicar Quando eu era horrível, o CH nem tava lá Lá em 2012 não tava pra me escutar Mas em 2016 cê tava pra apanhar Eu tava lá, eu tava lá um mês depois Disse lei da seletiva, hoje vai ser parte 2 O pior que ele não tem vergonha de montar o rosto E você falou que ia ser um marketing moço Tá trabalhando, e aí vai voltar e fala Porra, CH ninguém tá enxergando Ninguém vai me derrubar o seu frente Por isso eu passo o vitale de uma forma diferente A morte tá aqui na minha frente Cê não me assusta, pois eu sou o próprio Billy Mente Billy Mente é uma piada Já que quando se trata de rap, você nem nada Mas agora eu perco o foco Eu dou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto Dois caras numa moto assustado Eu não tenho medo, só se o preconceito se eu falar mais alto Aqui cê vai embora Mano, por isso, hoje eu caber, é uma nova Intimizando no meio da parada Filho falou que era só bela e não entendeu a mensagem da quebrada Mas aí, agora eu vou pará-lo E com o Freud falou, é um preconceito Eu realmente vou roubá-lo Eu não tenho medo de todos os lugares que passei Então, cê sabe que eu não sou só mais um Nego, eu não sou comum Pode ser balanciar ou um tênis mais caro Eu não piso fofo em lugar nenhum Eu piso fofo em lugar nenhum Cê sabe que o Cante te arrebenta Sei que cê não pisa fofo Nas meninas você mete fofo, elas comenta Você tá ligado que eu tô te batendo na cima O Cante lamenta Pode ver que agora, mano, o Robis grava Cante faz travar a língua nas meninas Na minha frente você sente medo e sua língua trava É por isso, meu mano, que agora eu arranco a trava Te encho de bala Você sabe muito bem que Você vai apanhar pro Cante porque deu bala Eu não dei pala, eu dei bala Pra te mostrar que eu dei fala Porque com fala é meio trampo As meninas podem fazer comentários Só que se eu ligasse pra comentarista Eu não tava mais no campo, então Eu tô jogando muito bem Eu não sou neto ou pateta Porque eu não tô narrando, eu tô jogando em campo, então Esperem que entrem na sua dieta Meia dúzia de rimas Meia dúzia de ovos Ou se você quiser tem uma porção de fritas Mas na verdade não É só hoje eu tapei colocando rima na sua mente Porque eu sei que elas te irritam Eu entendi seu verso Rima de outro universo, meu mano Mas sei que você não tava no campo E se você rimasse o tanto que você fala Você não tava no banco Por isso, meu mano, que agora eu sou franco Você tá ligado, truta, que você é frango Rimas eu mando, tô no comando E se eu não rimasse tão bem Não tinha notas no banco Você tá ligado, meu mano, que assim que eu faço Eu fiz uma transferência agora de improvisação Porque eu tenho cadência E quando é pra rimar eu tenho noção Essa é minha sessão Tiro que nunca cessa O cante já te processa Você sabe muito bem, meu mano, que agora o teu fim começa O meu fim não começa Porque ele nunca vai ter um início Na verdade só vai ter um reinício E a partir de hoje você vai se jogar nesse precipício Posso ser o banqueiro, mas eu nunca sou bancado Por esse motivo, nego, eu não tô no bank É, também não sou lá no bank Eu não tô no banco, eu preferi tá no ranking De todas as batalhas que eu colhei Tipo liderando lá no topo Só que eu não sou o líder de assistência Na verdade eu tô na artilharia Pronto pra mirar na sua cabeça Decadência Seu verso é brega Quer uma informação, então se pega Falou do precipício Esse não é meu vício Porque o meu nível truta não tá pronto pra queda Cê tá ligado, meu mano Por isso que agora você já para Repara que o cante dispara Você quer ser o rank? Sinceramente, meu mano Meu verso, ele é horrendo Eu compreendo que contra mim cê tá morrendo Corra antes que teu crânio arranque É por isso, mano, que eu sou tipo X-Man Na rima o cante já manda bem E você pede ajuda pro rank Quebrado, o bagulho é muito louco Se você gostou desse vídeo aqui Você já desceu o like Muito obrigado Mas se você não fez isso ainda Por favor, fortaleça o nosso trampo Porque faz muita diferença Eu gostaria muito de agradecer a todos aqui Porque a gente tem tido crescimento aí Tem pessoas interessadas Tem pessoas novas chegando Tem rima até umas horas Pra gente poder ver junto aí Principalmente nessa quarentena muito louca, né meu mano? Por favor, se você puder Dá uma olhada nos links aqui embaixo Aqui, ó Porque tem todo o meu trabalho lá Quem quiser me conhecer um pouco mais Saber um pouco mais da minha caminhada Tem tudo lá Vai me ajudar muito, mano De verdade mesmo E aquela filosofia que fica do vídeo de hoje Sem dúvidas é Tudo que vai Volta rimando É nóis